Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra mais um vídeo pra responder uma pergunta aí que eu recebo bastante nos comentários Conforme vocês viram aqui no título do vídeo, quanto que eu recebo com o YouTube? Então eu recebo muitos comentários, até e-mails eu já recebi das pessoas pedindo pra fazer um vídeo pra eu contar pra elas quanto que eu já recebi ou quanto que eu recebo com o YouTube Então eu achei um tema muito legal pra eu poder estar aqui conversando com vocês e falando a real quanto que eu já ganhei e quanto que eu ganho com o YouTube E eu deixei o questionário lá no Instagram, se alguém gostaria de saber que eu gravasse esse vídeo Então se você não me segue lá no Instagram, está passando aqui embaixo, é arroba canal DaniVlog Então nesse vídeo não vai ter ocultação do valor, nada, eu vou falar tudo pra vocês Mas antes eu quero pedir pra você que já vá já se inscrevendo aqui no nosso canal que sempre tem vídeos de rotina, cuidados com a família, cuidado com as filhas, rotina do lar Então eu quero muito poder compartilhar isso com você também Então já vai se inscrevendo aqui, já vai clicando aí no gostei pra outras pessoas aqui do YouTube poder chegar até esse vídeo E ative também o sininho de notificações pra que o YouTube sempre avise você quando eu tiver um vídeo novo aqui no canal, tá? Então é isso gente, então hoje eu quero falar pra vocês quanto que eu ganho com o YouTube E se é real esse valor, se não é, como que eu posso aí poder estar falando aí pra vocês essa questão que é tão oculta dentro aqui do YouTube Eu já assisti já diversos vídeos, as pessoas colocando no título quanto que ganha mas no próprio vídeo não fala quanto que ganha e daí acaba que fica bem confuso Hoje o canal é Dani Vlog, ele tem aproximadamente 3 anos de canal Eu tenho ele aqui há 3 anos Ele tem pouco mais de 3 anos Eu comecei a gravar, quem me acompanha desde lá do início foi sobre o meu diário de gravidez quando eu estava grávida da minha primeira filha Sara e daí depois isso foi se tornando um hobby e hoje eu gravo por hobby mesmo porque eu gosto de compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês e porque eu sei que eu tenho várias pessoas aí do outro lado que me assistem, que sempre estão aqui e tem pessoas que estão na depressão pessoas que não gostavam de cuidar do celular e começaram a assistir os nossos vídeos aqui acabaram saindo da depressão e passando a cuidar do lar e cuidar dos filhos, do marido, enfim Então por isso eu comecei a gravar O canal nunca teve nenhuma parceria com nenhuma network hoje a gente recebe exclusivamente pelo Google AdSense Para quem não sabe, o AdSense é um meio de pagamentos que o YouTube tem Então ali ele conta quanto você tem de salário e você consegue especificar quanto você quer receber Então a partir de 100 dólares você já passa a receber do YouTube O canal tem 3 anos, um pouco mais disso e eu passei a receber a partir de 1 ano de canal Então quando eu fiz 1 ano de canal eu recebi o meu primeiro pagamento porque eu atingi o limite de 100 dólares e daí eu recebi ali os 100 dólares e passei a... me motivei a gravar muito mais vídeos Com isso, passei a receber de 6 em 6 meses depois de 2 em 2 meses e hoje atualmente eu recebo todo mês o YouTube Recebo todo mês Porém o YouTube não é um salário que eu posso contar Então assim, ah, todo mês eu vou receber 100 dólares Pode ser para mais ou pode ser para menos Hoje eu recebo todo mês E o que varia? Hoje eu recebo de 100 dólares a 200 dólares Eu nunca passei mensalmente do limite de 200 dólares Ou recebo 100 dólares, ou recebo 120, 180 Depende do mês E pessoal, além desse valor que eu recebo do YouTube tem uma taxa que o banco me cobra de câmbio toda vez que eu retiro esse dinheiro que o YouTube me paga Então ela varia de 150, 140 reais Parece que toda vez que eu vou sacar esse dinheirinho que o YouTube me paga o banco vai lá e me tira esse valor Para o YouTube, o número de inscritos nem é tão válido, tá? O que conta para você receber do YouTube é o número de visualizações Então quanto maior o número de visualizações que você tem que aquele vídeo tem, que teve um engajamento de curtida inscritos e compartilhamento desses vídeos você acaba recebendo mais Então todo esse anúncio que aparece no início do vídeo ou no meio do vídeo quando você assiste todo o anúncio ou você clica nesse anúncio vem um pouquinho de dinheiro para a pessoa que produziu aquele vídeo Então o produtor do vídeo recebe No meu caso eu recebo quando você assistir os meus vídeos ou quando você clica lá naquela publicidade que tem e eu acabo recebendo Então são centavos de dólares que caem ali por vídeo que no final juntam um montante Então hoje o canal Dani Vlog ele recebe de 100 dólares a 200 dólares Por que eu não falo um valor fixo? Porque não é um valor fixo que eu recebo por mês Então eu não posso contar todo mês que eu recebi aquele valor certinho, sabe? Ele é um valor que pode variar para menos ou para mais Um exemplo é esse mês de janeiro Hoje é dia 25 de janeiro Não vou fechar 100 dólares O que para mim vai ficar bem ruim porque esse mês especificamente eu não vou receber nada do YouTube O número de inscritos do meu canal cresceu O número de visualizações cresceu porque eu tenho uma média de 2 mil a 4 mil visualizações por vídeo Isso pode ser para mais ou para menos também Então eu não sei o que aconteceu Mas esse mês, especificamente esse mês eu não vou receber nada do YouTube Talvez em fevereiro Eu cumprindo a minha carga horária de vídeos por semana Eu consiga receber Então o que eu quero falar para vocês É muito relativo O quanto você recebe ou o quanto você não recebe com o YouTube Isso pode variar para mais ou para menos Então depende muito É de visualizações, do número de inscritos Do número de pessoas que compartilhou o seu vídeo O que ficou no gostei Então hoje o canal DaniVlog recebe de 100 a 200 dólares por mês Já falei várias vezes Mas é importante frisar Então se você está começando o seu canal agora É importante você saber que você não vai receber desde o início O canal, o nosso canal aqui DaniVlog Ele não tem parceria com nenhuma empresa Que tem canais que tem parceria E recebe por mês O canal aqui não tem Outra pergunta que eu também recebo bastante É se eu sobrevivo do YouTube Não gente, eu não sobrevivo do YouTube Como vocês sabem eu trabalho fora E hoje a renda do YouTube Ela serve para pagar uma água Pagar uma luz Ou alguma outra conta Mas não é uma renda que eu posso deixar o meu serviço de lado E viver só do YouTube Não, eu não posso fazer isso Mas quem sabe um dia Esse sonho se realiza De eu viver disso Viver mostrando um pouco da minha vida para vocês Podendo motivar vocês Mas hoje eu não sobrevivo do YouTube Hoje o dinheiro que eu recebo do YouTube É para pagar uma continha de água Uma continha de luz Ou ir no mercado comprar uma coisinha Mas é uma compra mensal Vamos dizer assim Porque é muito pouco mesmo A gente está próximo dos 28 mil inscritos Então para você que está perto de mim No número de inscritos ou menos Saiba que a minha realidade hoje Do canal DaniVlog Não é sobreviver do YouTube A gente não consegue sobreviver mesmo Mas é um dinheirinho que vem Por conta dos vídeos que a gente grava Do tempo que a gente gasta editando Da energia que a gente gasta Subindo vídeo para o YouTube Da internet que a gente paga Então ele acaba que Compensa e não compensa Mas por amor a gravar Por amor a estar aí Falando com vocês Motivando vocês Que eu continuo gravando E eu sei que muitas de outras youtubers Também gravam por amor Por gostar De compartilhar um pouquinho da vida Com vocês que estão aí do outro lado Então meus amores É isso Espero muito que vocês tenham entendido Esse vídeo Espero muito que eu possa ter chegado Aí na tua casa E poder ter mostrado A realidade do que é o YouTube Sim, eu gravo hoje por amor Mas sim, eu também recebo Alguma coisa do YouTube Que é esse valor Que eu falei para vocês Que varia de 100 dólares A 200 dólares Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de clicar bastante No gostei Curtir esse vídeo E ativar o sininho de notificações E se quiser também compartilhar Nas suas redes sociais Fique à vontade Tá bom? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau